Os moradores das Palmeiras no Complexo do Alemão vivem isso diariamente. Um grande buraco aberto pela prefeitura ocupa toda a rua das Torres e causa alagamento, alinceto, tudo que você possa imaginar de ruim. A reportagem é do Voz das Comunidades que foi lá e mostra tudo pra gente. Rodo! Uma obra inacabada na Rua das Torres preocupa os moradores das Palmeiras no Complexo do Alemão. A obra que deveria levar melhorias à região deixou apenas prejuízo aos moradores e um grande buraco em um dos caminhos mais movimentados da localidade. Quando chove muito forte, tipo assim, naquela casa ali embaixo, a água entra toda pra ali. Nessa aqui também entra também. Minha casa já foi tomada por água duas vezes, duas a três vezes. E tipo assim, a gente fica largado ao Deus dará. A passarela improvisada, de madeira e ferro, cheia de irregularidade, é o único caminho para a maioria dos moradores. Apesar dos riscos, motoqueiros dividem o caminho estreito com as pessoas. Já os veículos maiores não circulam mais nesse trecho da Rua das Torres. Como é pro senhor e sua família ter que passar por aqui? Pô, é uma dificuldade incrível, entendeu? Poder sair com a minha mãe, eu tenho que ela passar quase na ponta e ir pra ela no colo, porque ela não consegue andar. E cadeira de roda não passa, né? Aí fica uma dificuldade do caramba. Tanto ela e a minha mulher pra levar a criança no colégio, né? Porque normalmente o carrinho parava aqui, e aí agora? Não tem como passar. E os transportes? Chega o transporte aqui? Não. Inclusive agora, eu comprei material, o menino botou meu material lá do outro lado, é dificuldade de poder carregar, podendo ter botado na porta da minha casa. Porque o caminhão não chega aqui. Antigamente o caminhão vinha por aqui, ó, direto. Aí parava aqui e subia material, e agora? Para lá do outro lado desse barracão aí, que só vive atormentando os outros, e a gente tem que carregar nas costas. Ponte Rio que cai. É assim que os moradores chamam essa passarela improvisada. O nome é até engraçado, mas a realidade de quem vive aqui não é nem um pouco divertida. A situação é precária, e os pedestres estão expostos a acidentes. A senhora já presenciou algum acidente aqui? Já, muitas vezes, de muita gente, principalmente dos meus filhos. A Vitória é uma, que caiu lá dentro do buraco, machucou a perna, tem ali uns arranhadinhos. Quando quebra a ponte e fica com algum buraco, quem conserta? Eu e minha esposa já consertamos, porque ali quebrou, e os outros moradores se reúnem. E fica ruim, a gente passar com bolsas, tem muitas idosas, esses negócios e tal, entendeu? A Associação de Moradores das Palmeiras afirma estar ciente da situação. Sandro Luiz, presidente da associação, disse que vem cobrando das autoridades para que a obra retorne o mais rápido possível, e pediu desculpas aos moradores da região. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que está finalizando os trâmites administrativos necessários para o reinício das obras, mas não deram previsão. O que a gente quer aqui é um pouco de lazer, tipo, tem crianças que passam aqui. Você pode observar que tem criança brincando ali, as crianças brincam em cima desses ferros. E aí, se uma criança cai de barriga ali, quem vai segurar, quem vai se responsabilizar?